Eu tento não pensar, mas a chuva caindo me lembra você Você tenta dormir, só que passa a madrugada pensando em nós O nosso tempo não para e parece que eu nunca parei pra perceber Que meu dia era lindo se quando eu acordasse eu ouvisse a sua voz Lembro quando disse pra mim que queria que não tivesse fim E disse que me amava também, também, também Hoje o que resta de mim, diz o que resta de nós A gente se amava também, também, também Então me encontra, ou deixa eu te encontrar 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 Amor, quando o nosso vinho amargar ou perder o sabor Quando a maquiagem borrar e as fotos perderem a cor Tu ainda vai querer me aquecer quando não me resta nem calor E quando o cigarro apagar vai ter valido apenas cinzas e fresco Quando a nossa música tocar, tu ainda vai lembrar do ritmo Quando o mundo me machucar, sei que cê ainda vai curar minha dor Tua voz e tua respiração são os meus sons preferidos Mas quando eu esquecer de viver teu olhar Ainda vai me lembrar quem eu sou Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou Então Hoje eu vou sair para encontrar o amor Que espera tanto tempo ainda não rolou O vento diz que é hoje meia multidão Que eu vou encontrar a dona do meu coração Aí sempre Sorrir, chorar e ter alguém pra compartilhar Sempre Viver para alguém que me ama e dividir Sempre Felicidade e amor Felicidade e amor Felicidade e amor Felicidade e amor Então me encontra Ou deixa eu te encontrar Me encontra Ou deixa eu te encontrar Se quiser morar Se quiser morar Encontra Se quiser morar Se quiser morar Se quiser morar Cono B Legenda Adriana Zanotto